Música Olá, tudo bom? Então, o Teatro Oprimido trabalha com essa ideia da essência, né? Quer dizer, nós todos somos teatro, ser humano é teatro por si. A gente nasce fazendo arte desde pequenininho. E essa ideia simples de que o teatro é uma essência humana faz uma transformação. Porque você acreditando nela, você passa a representar a sua própria história, você fala sobre as suas opressões através do teatro, e isso modifica a vida da gente e pode modificar a vida do outro. Foi assim quando a gente fez o Teatro Oprimido de ponto a ponto. Esse projeto do CTO, do Centro de Teatro Oprimido, a gente teve em 18 estados brasileiros e 4 países africanos, incluindo o Piauí, um estado brasileiro, né? Que foi bastante interessante pra gente, porque a gente não pegou gente só de Teresina lá. Tinha pessoas de vários municípios do interior do Piauí, fora a capital, de onde veio a Norma Soeli também, na verdade de Teresina. Mas, e o que a gente fazia no ponto a ponto? A ideia do Teatro Oprimido era a gente passar um método, né? Os meios de produção do Teatro Oprimido para as pessoas, para que elas pudessem repassar para outros, formando uma grande rede dessa metodologia. Então, a gente trabalhava com uma turma de multiplicadores, eram muitos no Piauí, era uma turma grande, tipo uns 45 pessoas, se não me engano, num calor muito grande, intenso no Centro Cultural, quando a gente fez a primeira formação. E depois eles voltavam para as suas regiões e multiplicavam aquele trabalho, oferecendo oficinas, oferecendo cursos e montando grupos de teatro. Foi assim com a Norma, quando ela fez o grupo de mulheres dela, que ela já tinha, na verdade, ela aprofundou o trabalho, e com outros multiplicadores lá no Piauí. Esse projeto foi de 2006 a 2010, foi a última mostra. Era um projeto para ser de dois, dois anos e meio, e ele acabou se esticando pela qualidade que ficou no final e tudo. Bom, é isso em termos do projeto. Boal, né? Boal é conviver com Boal, não só nesse projeto, porque ele morreu antes do projeto terminar, Boal falece em 2009, mas sempre foi uma convivência extremamente generosa. Boal é uma pessoa muito generosa, ele criou um método muito generoso, né? Porque depende do outro, para ele se completar. Então, era uma convivência de desgu, como a gente começava, costumava falar. Desgu é uma palavra que vem do galês, e a gente significa aprender e ensinar ao mesmo tempo. Então, sempre que a gente estava com Boal, ele não estava só ensinando, mas ele também estava aprendendo. E a gente aprendeu com ele a fazer isso. O tempo todo que a gente conversava com ele, que a gente lidava em seminários, em oficinas, a gente estava aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Foi um prazer eterno, que fica para quem quiser desenvolver o diálogo bonito. Tem aqui várias possibilidades. É isso. Muito bom para vocês. Tchau, do Rio de Janeiro, hein? É extra back. Beijo. Foi interessante você formar aqui o Grupo das Madalenas, depois da sua volta do Rio. Fale para a gente como foi. Então, eu, depois dessa formação que eu tinha no Rio, eu queria trazer essa experiência aqui para a Teresina e para trabalhar com as minhas amigas e as minhas alunas, que eu tinha uma conexão e eu tinha essa vontade de criar um grupo. Aí eu chamei você, a Norma, e as minhas amigas, colegas, alunas da universidade para montar um grupo e discutir o feminismo, o que é ser mulher nessa sociedade, e usando os jogos de teatro feminino para discutir isso. Você sentiu mudanças nas meninas que participaram do grupo? Com certeza. Foi muito bom. Principalmente porque no Rio eu estava com grupos, estava com pessoas que eu conhecia, mas era uma coisa mais recente. Quando eu vim para a Teresina trabalhar com as minhas amigas, com pessoas que eu já conhecia faz um ano, um pouco, a gente conseguiu construir uma coisa muito legal. A gente conseguiu entrar nas discussões muito profundas. E depois disso, eu sempre falo com as amigas. Eu continuo falando com as minhas amigas. E a gente, mesmo sendo longe, porque estou morando no Rio agora, mesmo sendo longe, a gente comunica, a gente compartilha eventos, a gente compartilha acontecimentos. E é muito, muito bacana. A tua opinião, a tua avaliação sobre o teatro do oprimido, das oprimidas, que é a oficina que a gente estava fazendo, o Grupo Madalenas, é o teatro das oprimidas. Você acha que a mulher ainda é muito oprimida hoje? Sim, com certeza. O grupo de teatro, a gente discute muito essas questões da mulher na sociedade. E até eu mesma já contei várias experiências minhas para o grupo, outras meninas compartilharam. E a gente se sente confortável em compartilhar isso umas com as outras. A gente está num momento que se fala muito sobre a cultura do estupro, que vai der a subir algumas coisas que os homens fazem, achando que aquilo é natural. E a gente observa muitas universitárias falando que sofrem esse tipo de situação. Qual é a tua avaliação em relação a isso? É esse comportamento masculino, por exemplo? É um comportamento que não deve ser aceito pela sociedade. Pelo fato de eu ser mulher, que eu seja inferior a um homem. Pelo fato de eu vestir uma roupa curta, que quer dizer que eu estou abrindo portas para esse tipo de coisa, estrupos. Qual a influência que o teatro já teve e está tendo na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano? O teatro me ensinou que cada um tem uma sua limitação e que a gente tem que respeitar isso. Conhecer as experiências de outras meninas me indagaram nessa questão. Ela, particularmente, gosta de determinada coisa, gosta de outra. Então, eu tenho que respeitar a opinião das pessoas. O teatro me ensinou bastante isso. E também a me posicionar, a defender aquilo que eu quero para mim. E que momento que tu sentiu assim? Tu disse, não, agora eu quero é meu cabelo encaracolado. Quando meu cabelo começou a ficar deteriorado, sem vida, muito ressecado, começou a cair. Então, ali eu decidi que eu queria ter o meu cabelo natural. Eu vou conversar agora com Bárbara Santos, que é coringa do Teatro do Oprimido e mora na Alemanha. Nós vamos conversar diretamente pela internet. Bárbara, você é coringa do Teatro do Oprimido. Fale como ele aconteceu em sua vida. Eu sou Bárbara Santos. Eu trabalho com o Teatro do Oprimido há 26 anos. Eu acabo de lançar esse livro, Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da Praxis, que é fruto desses 26 anos de experiência. E o Teatro do Oprimido entrou na minha vida como uma ferramenta de trabalho, porque eu, como professora do município do Rio de Janeiro, utilizei o Teatro Fórum para promover a discussão metodológica, a discussão das relações entre a escola e a comunidade com os meus pares na Ilha do Governador. Então, o Teatro do Oprimido, para mim, desde o primeiro momento, foi fruto de uma necessidade, uma necessidade de fazer avançar, uma necessidade de transformar a minha própria realidade. Como foi você ser parceira e estar trabalhando anos e anos com o grande mestre do Teatro do Oprimido, Augusto Boal? Na minha jornada no Teatro do Oprimido, uma grande parte dessa jornada, eu dediquei a ser coordenadora do Centro do Teatro do Oprimido, no Rio de Janeiro. E trabalhei com o Augusto Boal, criador do método, por quase 20 anos. E o Boal foi meu colega de trabalho e um colega muito próximo, porque a gente compartilhou toda a gerência desse centro e os projetos desse centro. E o grande legado, o grande aprendizado que eu ganho, que eu levo para a vida dessa convivência com o Boal foi essa necessidade de ser aprendiz também, de estar aberto para aprender. que o conhecimento, que o desenvolvimento é uma troca. E se a gente não está aberto para aprender, a gente também não pode ensinar. E o Boal morreu aos 78 anos e nos últimos anos da sua vida ele estava se dedicando a escrever, a estudar. Ele estava estudando os neurônios e toda a teoria dos neurônios estéticos, que está no livro dele, A Estética do Oprimido, aconteceu nos últimos anos de vida. Então, para mim, é um grande legado. O grande legado da nossa convivência é essa postura de não se sentir pronto, de não se sentir o grande especialista e de se sentir um aprendiz nesse processo de construção do conhecimento. Você tem um trabalho voltado para a libertação da mulher, o Laboratório Madalena. Fale sobre isso, inclusive, que você está também fazendo esse laboratório aí em Berlim. Em 2010, nós começamos uma experiência chamada Laboratório Madalena e era voltado para mulheres dentro do Teador Primeiro. E esse primeiro laboratório que a gente fez no Rio de Janeiro gerou uma repercussão muito grande, uma repercussão inesperada. Nós fomos surpreendidas por uma grande quantidade de mulheres interessadas em aderir a esse movimento, que ao longo dos últimos anos se tornou a Rede Madalena Internacional. Nós fizemos vários encontros internacionais desses grupos de mulheres que fazem teatro das oprimidas e fizemos também um festival na Argentina, em Porto Madra, em 2015. E esse ano fizemos o primeiro encontro europeu da Rede Madalena. É muito impressionante ver como tem um interesse, e esse é fruto de uma necessidade. A necessidade das mulheres de colocar seus temas como prioridade, colocar seus temas no centro da discussão e criar um espaço específico para o desenvolvimento desses temas. A gente está muito feliz porque hoje a Rede Madalena inclui grupos de toda a América Latina, da África e da Europa, e a gente está agora preparando o nosso próximo festival que deve acontecer aqui em Berrim no próximo ano, 2017. Bárbara, nós fizemos um trabalho juntas aqui no Piauí, o Teatro do Oprimido nas prisões e o Teatro do Oprimido nos pontos de cultura. Como foi esse trabalho? Para mim foi importantíssimo. Então, a minha história com o Teatro do Oprimido tem 26 anos e nessa história tem uma história específica com o Estado do Piauí. Eu coordenei o projeto Teatro do Oprimido de ponto a ponto, que era um projeto relacionado aos pontos de cultura no Brasil e o projeto Adobrindo as prisões. E ambos os projetos esteve presentes no Piauí, não apenas em Teresina, mas também em várias cidades no interior. E foi uma experiência muito gratificante ver como em pouco tempo o método passou a ser conhecido, utilizado e até hoje segue presente e gerando frutos. espero que gerando novos grupos e gerando novas oportunidades. Então, desde essa conexão do Piauí agora, por exemplo, eu estou falando de Berlim, onde eu tenho o Espaço Coringa, que é o Espaço Teatro do Oprimido em Berlim, e a gente continua em conexão. Espero que essa não seja a última, que a gente possa ter outros encontros. Muito obrigada, Bárbara. Eu espero breve a gente estar juntas novamente. Aguarde, depois você vai ver o Olho Mágico. Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe é tambor. Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe é tambor. Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe é tambor. Tambor, tambor Vai buscar quem mora longe é tambor Tambor, tambor Vai buscar quem mora longe é tambor Tambor, tambor Vai buscar quem mora longe é tambor Tambor, tambor Sob outro olhar, oferecimento